E seu Teuzinho se beia, caralho só lança brava Quando ela vê o DJ Teuzinho, ela fica assanhada Quando ela vê me enxifrar, ela fica assanhada Quando ela vê o DJ Teuzinho, ela fica assanhada O Pravinho é mau, o Teuzinho é mau Qual foi, menino, senta em cima da minha vara? Qual foi, menino, senta em cima da minha vara? E seu Teuzinho se piar, caralho só lança brava Caralho só lança brava Quando ela vê o DJ Teuzinho, ela fica assanhada Quando ela vê me cifra vir, ela fica assanhada Cofofo e menino, senta em cima da minha vara Cofofo e menino, senta em cima da minha vara Cofofo e menino, senta em cima da minha vara Cofofo e menino, senta em cima da minha vara O pravinho é mau, o Teuzinho é mau O pravinho é mau, o Teuzinho é mau Cofofo e menino, senta em cima da minha vara Cofofo e menino, senta em cima da minha vara Cofofo e menino, senta em cima da minha vara Cofofo e menino, senta em cima da minha vara Cofofo e menino, senta em cima da minha vara Cofofo e menino, senta em cima da minha vara E seu Teuzinho se piar, caralho só lança brava Caralho só lança brava Cofofo e menino, senta em cima da minha vara Cofofo e menino, senta em cima da minha vara